A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês vão ficar aí o dia todo, não é? Ô Maria, estás me lhe disse, meu pote e filhinho, eu perdi! Não vou deixar! Não vou deixar! Pera, pera! Pera, porra! Você vai ficar aí, meu pote e filhinho! Aqui, aqui, aqui! Atau! Vem! Atau! 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 Vamos lá, vamos lá. Força! Força! Todos uns contra os outros! Já! Caraca! Dá-lhe! 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 Força! Ó Diogo, uma garpa! É para ver, tá? É para matar o mesmo! Calha! Dá-lhe com força! Calha! 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 Quais uma pequenina? Quais uma pequenina? Quais uma pequenina? Quais uma pequenina? Olha, parei um bocadinho. Olha aí, ele para. Olha, vai chegar a carne friada. Não, não, não. Faz um dejeitinho, está a pegar no talheiro e tudo? Que bem. Ah, ah, ah. Gosta de chouriça na brasa? Ah, isso é para partir? Olha, olha. Ah, é uma desinhecida, a Joana. Desinhe-me, mas eu estou pedindo. Ah, é uma desinhecida. Não, não, não. Não, não. Ah, eu não tenho isso, não. Obrigada. Obrigada. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não é uma desina, não. Não, não, não. Olha, não. Olha, não, não, não. Vai sobrar. Olha, não, não. Não sei que pá, não. Não sei. Não, não é ela. Não, não, não. É para dividir. É bom? Compreender o bolso. É bom. É bom. Sim. É bom. Música Música Eu não consigo mais ter que ficar aqui Tu me fizeste jurar Oh baby E não te vou perdoar Já decidi Não quero mais estar a insistir Eu vou partir E talvez esteja melhor pra mim Só perdoei-te antes É porque eu te amava Agora toma, baby As tuas consequências Música Música Eu já decidi Que não quero mais ficar aqui Foi bom enquanto durou Mas hoje acabou Tudo passou Tudo passou Música Eu já tentei explicar-te de todas as maneiras Baby Que eu tô cansado dessas tuas brincadeiras Música Só perdoei-te antes É porque eu te amava Agora toma, baby As tuas consequências Já decidi Não quero mais estar a insistir Música Eu vou partir Eu vou partir Talvez seja melhor pra mim Música Só perdoei-te antes É porque eu te amava Agora toma, baby As tuas consequências Eu já decidi Que não quero mais ficar aqui Foi bom Enquanto durou Mas hoje acabou